E aí meu mano, fala tudo Tá por onde? Tá na praia? Então, se liga, eu tô com a menina aqui no carro aqui Daqui a 5 minutinhos eu tô chegando aí Isso, isso Então, já é, já é Essa mina é safada, cara de tarada Vai fazendo quadradinho, empinando pra mim Vai do chão e não para, rebola e trava Essa mina é muito louca e faz bem gostosinho Vai, vai, fazendo quadradinho Vai, vai, seduzindo melinho Vai, vai, fazendo quadradinho Vai, vai, seduzindo melinho Vai, 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 fazendo quadradinho Vai, 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 seduzindo melinho Vai, 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 fazendo quadradinho Vai, 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 seduzindo melinho Se ela fica com vergonha é porque tá acanhada Rebolando bem gostoso, vai no chão deposto Trafa, 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 trafa Daquele jeito, pras mina abusada Essa pras menina que se garante na vaga Vai, vai, fazendo quadradinho Vai, vai, seduzindo melinho Vai, vai, fazendo quadradinho Vai, vai, seduzindo melinho Vai, 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 fazendo quadradinho Vai, 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 seduzindo melinho Vai, 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 fazendo quadradinho Vai, 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 seduzindo melinho Essa mina é safada, cara de tarada Vai fazendo quadradinho, empinando pra mim Vai no chão e não para, rebola e trava Essa mina é muito louca e faz bem gostosinho Vai, vai, fazendo quadradinho Vai, vai, seduzindo melinho Vai, vai, fazendo quadradinho Vai, vai, seduzindo melinho Vai, 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 fazendo quadradinho Vai, 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 seduzindo melinho Vai, 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 fazendo quadradinho Vai, 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 seduzindo melinho Se ela fica com vergonha é porque tá acanhada Rebolando bem gostoso vai no chão deposto Trafa, 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 trafa Daquele jeito pra mina abusada Essa é pra menina que se garante na fada Vai, 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 fazendo quadradinho Vai, 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 seduzindo melinho Vai, 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 seduzindo melinho E aí